E deu à luz uma criança chamada Moacir. O que é Moacir? Nascido das dores. Cara, que bebe, velho. A criança noeu horrores pra nascer, a sofrimento de Irassema. E, velho, que terrível, que terrível. Tem que funcionar a situação? Tem, cara. A criança não mamava no peito de Irassema. Não tinha jeito. Foi então que Irassema pegou a criança, levou até uns lobos lá meio selvagens e tal, o irara e tal, não sei o que, beleza. Pegou dois cachorrinhos, pegou um cachorrinho, tá ligado? Meninas, tenta imaginar a cena. Pegou o cachorrinho, né? O cachorrinho mordeu bem o bico do seio, tá ligado? O bico do seio, assim, veio assim, ó. No biquinho do seio. Arrancou o biquinho do seio, também tupidinho lá no vazamento, um pouco leito. E aí, cara, ela colocou o moacir ali, cara, o moacir... Mamou sangue, mamou leite, nascido e alimentado nas dores, cara. Que bad. Lembrando que o parto ela fez sozinha, cara, tá ligado? Nasceu a criança, pegou a flecha, cortou, cortou a milical. Loucura que ela sozinha.